Então esta semana aquela revista fascista, nazista da extrema direita conservadora Veja trouxe a foto do Bolsonaro na capa escrito A Ameaça Bolsonaro e eu me dei o trabalho de comprar esta porcaria e dar uma lida para fazer um vídeo para vocês aqui no canal Antes de entrar no assunto do vídeo eu só quero lembrar para vocês que quem quiser comprar o livro que eu tenho aqui no meu cenário é só entrar no link que eu deixo na caixa de informações e comprando por esse link vocês estão ajudando o meu canal Então vamos a matéria empoderada da Veja Ameaça Bolsonaro Com ideias extremistas e discurso insultuoso já começa bem O presidenciável já tem o apoio de 30 milhões de brasileiros e consolida-se em segundo lugar nas pesquisas Só um parênteses, a pesquisa essa é do Datafolha E segundo a margem de erro do Datafolha a Dilma Rousseff por exemplo pode ser a Gisele Bündchen Então já acho estranho, mas tudo bem, vamos dar uma lida nisso daqui Eu separei alguns trechos aqui para não cansar vocês A matéria vocês sabem que eles esquerdam de tudo que é jeito E daí tem um pedaço que diz assim Debulhando-se a pesquisa Já falei, maravilhosa, Datafolha, né? Constata-se que Bolsonaro tem um desempenho especialmente favorável entre os jovens na faixa de 24 a 32 anos Do sexo masculino com renda acima de 5 salários mínimos Que residem em cidades com mais de 50 mil habitantes das regiões sudeste e nordeste Isso mostra que o grosso do seu público não viveu sob a ditadura militar Aquela coisa horrível, opressiva, onde as pessoas podiam sair na rua de noite sem serem assaltadas É realmente horrível a ditadura militar E pertence a um segmento de classe média Então o que a Veja está querendo dizer? Está querendo colocar aquele estereótipo de que o pessoal que vota no Bolsonaro é branco, odeia os outros E todo aquele blá 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 Só que eles não colocam a fonte, nenhum lugar aqui, tentei achar o link pra ver como é que eles chegaram a essa conclusão De que os eleitores do Bolsonaro são homens brancos, essa coisa horrorosa Meu Deus do céu, que coisa horrível ser um homem branco E eles não falam de onde tiraram, então eu não sei até que ponto isso é verdade Mas e mesmo se for? Qual é o problema? Mais e diante diz o seguinte Com esse apoio, Bolsonaro colocou definitivamente a direita radical no jogo eleitoral Nós aqui somos a direita radical, aquela coisa horrível, nazista Porque qualquer coisa que não concorde com o discurso socialista é a direita radical É assim que é o critério deles Eles não fazem a menor ideia Eles fingem que não sabem, que não fazem a menor ideia, né? De que a direita radical seria o anarcocapitalismo e o Bolsonaro não é anarcocapitalista Então ele não pode ser da direita radical E só um parênteses também, tá? A direita radical, o anarcocapitalismo é bem diferente de nazismo Porque nazismo é um regime de esquerda Já expliquei isso em outros dois vídeos, vamos voltar aqui a revista Num país que há poucos anos tinha vergonha de expor ideias dessa tendência Eu sempre fui de direita mesmo quando isso era crime Orgulha-se, como isso fosse uma coisa horrível Esse pessoal da esquerda fala que eles querem um debate de ideias O pluralismo de ideias, todas essas coisas, a democracia e tal Mas, se tu tiver um milímetro de discordância com eles Automaticamente tu é fascista da direita radical E é um crime dizer tudo que tu diz porque tudo que tu disser é discurso de ódio É assim que funciona Vamos adiante Ah, eles também falam aqui que um dos ídolos do Bolsonaro é horrível Nossa, o Enéas, que também era um extremista Ó, meu Deus, aquela coisa que vocês já sabem Apesar dos rapapés e uivos, Bolsonaro vive um isolamento político Não tem ligação sólida com nenhum partido Como se isso fosse uma coisa muito ruim no Brasil Onde tudo que é partido tá envolvido lá na Lava Jato Um monte de gente corrupta Sem falar a corrupção, que é assim né, o mais superficial Sem falar toda essa guerra cultural que vem sendo feita A desconstrução, que é o termo que eles usam pra destruição Da família, da moral e blá 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 Toda aquela coisa que vocês já estão cansados de me ouvirem falar aqui no canal Então tudo isso é uma coisa horrível Não ter partido é horrível Porque o Brasil tem só partidos maravilhosos É uma maravilha Aí tem mais um trechinho aqui que diz Que Bolsonaro não oferece a seus eleitores um conjunto concatenado de ideias Apresenta sim Ele é contra a distribuição de cartilha gay na escola Contra esse negócio de falar sobre ideologia de gênero Que na prática não tem nada a ver com defesa de direitos de homossexuais Ela é uma distorção da realidade Ele é contra isso na escola Ele é a favor de que o cidadão de bem tenha acesso à arma Pra defender o seu patrimônio Ele tem várias ideias que são bem concatenadas Vão todas na linha da direita, conservadora Então a Veja tá falando isso aqui só porque eles gostam mesmo É de falar besteira Então, não articula uma visão de Estado Nem se alinha com nenhuma escola econômica Ele poderia se alinhar, por exemplo, com a escola austríaca Olha só, vocês acham que não existe Vocês tentam tapar de todas as formas A escola austríaca, o Bolsonaro se alinha ali com ela Sou ignorante em economia Confesso, eles não dizem de onde é que eles tiraram essa frase De certo, o Bolsonaro pode até ter dito isso por uma ironia É, eu sou ignorante em economia Porque eu já vi ele falando algumas coisas nessa área E eu achei bem interessantes as coisas que ele falou O mais legal é que assim O Lula, o Lula, a Dilma A Dilma, entende o que de economia? Dilma foi presidente do país A única experiência que ela teve como administradora Foi de uma lojinha de 1,99 Que ela faliu E eles iam falar que o Bolsonaro não entende de economia Como se os outros candidatos que a gente tem E os outros presidentes que a gente teve Fossem assim, nosso supra-sumo Nobel Da economia mundial E depois eles ficam insistindo nessa coisa De que o Bolsonaro é isolado O Bolsonaro não tem apoio O Bolsonaro não vai conseguir governar Porque blá, 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 tá Aí tem a frase aqui, ó Isso tudo coloca um problema Como conseguirão maioria parlamentar Que dê sustentação às decisões? Eu vou explicar De uma maneira bem didática Aqui no meu canal Que ele é um canal muito didático aqui do YouTube É assim As pessoas que vão votar no Bolsonaro Elas vão ter que escolher também Deputados, senadores Olha que interessante A gente vota para presidente Deputado, para senador É muito simples Para que o Bolsonaro consiga apoio As pessoas que vão votar no Bolsonaro Tem também que votar em deputados e senadores Que apoiem o Bolsonaro Se os que estão lá hoje Não apoiam É muito bom Que daí já dá uma renovada Que está precisando Olha que solução Muito simples que eu arrumei A Veja não conseguiu pensar nisso Porque é... Falta palavras para expressar O quanto eu admiro essa revista Veja E mais adiante Eles querem colocar assim O Bolsonaro Se o Bolsonaro for eleito Ele vai virar um ditador Olha esse trecho Bolsonaro pode tentar apelar diretamente ao povo Por cima das instituições de mediação democrática Olha só Vamos ver se vocês conseguiram entender O Bolsonaro pode tentar apelar para o povo Ao invés de apelar para as instituições de mediação democrática Democracia não é a voz do povo Você vai apelar para o povo Porque o povo quer Ele não está sendo democrático Essa parte eu não entendi Se vocês entenderam deixem aqui nos comentários Porque eu realmente não consegui alcançar este nível de inteligência Da pessoa que escreveu essa pérola Ai, depois eles vêm aqui também dizer que o Bolsonaro Os militares não gostam do Bolsonaro Porque uma vez o Bolsonaro foi num evento que teve lá dos militares E o ministro da defesa O Raul Jungmann 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 É Raul, ele Ministro da defesa Se sentou o mais longe possível do Bolsonaro Será? Será? Que é porque esse cara é um comunista? Será que é isso? Que ele não gosta do Bolsonaro? Vou deixar o mistério no ar Eles também falam que o Bolsonaro uma vez foi de bomba Fazer greve, não sei o que e tal E eles bem brevemente falam na reportagem que teve processo E que o Bolsonaro foi absolvido Porque isso não importa que ele foi absolvido O que importa é eles fazerem aquela propaganda negativa da imagem do Bolsonaro Não que o Bolsonaro seja um santo, um exemplo Nada disso, tá pessoal? Mas se a gente olhar os candidatos que a gente tem aqui no Brasil O Bolsonaro é sim a melhor opção Ou vai me dizer que tu é daqueles conservadores que votam no Dória Conservador só que não, né? Ah, depois eles falam aqui que um dos ídolos do Bolsonaro é o Ustra E que o Ustra era um torturador E daí tem o trecho que eles falam da Dilma que eu até falei aqui O Bolsonaro ao mencioná-lo queria apenas ofender os adversários políticos Sobretudo a própria presidente Dilma Que sofreu o suplício da tortura durante a ditadura Eles não mencionaram, claro que foi um esquecimento Que a nossa querida, amada, ex-presidenta Participou de organizações terroristas Que assaltavam bancos e explodiam os lugares Matavam as pessoas Matavam as pessoas com bomba, tiro e essas coisas aí Enquanto a tortura, o que eu acho mais interessante Eu não sei se ela foi, se ela não foi torturada Mas quando a gente vê, assim, pessoas que passaram por uma tortura Geralmente elas têm uma aparência um pouco mais sofrida Que a da presidente, não é verdade? Então eu não sei até que ponto é verdade que a Dilma foi torturada E também a gente tem que ver os dois lados da história Porque a Dilma não era uma santa Ela participava de uma organização terrorista E eu acho legal que eles se contradizem no próprio artigo Porque daí eles falam que o Bolsonaro só vai a lugares onde ele é convidado e tal Aí depois diz aqui Os convites costumam partir de deputados estaduais e federais e empresários locais Agora eu te pergunto Na página anterior eles não estavam dizendo que ninguém apoia o Bolsonaro? Se ninguém apoia o Bolsonaro Como é que os deputados estaduais e federais e os empresários Estão convidando o Bolsonaro para participar de eventos? Estranho, né? Daí, casualmente Sobre a reportagem era só isso mesmo que eu queria destacar Mas uma coisa assim que eu achei bem interessante É que nessa mesma edição é uma edição especial Tá? É uma edição com 28 páginas Dedicadas ao especial De 100 anos da Revolução Russa Sério? Olha só 100 anos da Revolução Russa Então a Veja faz uma edição especial Falar sobre a Revolução Russa Só imagino Coisa mais linda que deve ter E o Bolsonaro é uma ameaça Então meu amigo Se você ainda não conseguiu compreender Que a mídia Toda a mídia É dominada pela esquerda A gente não tem nenhum veículo na mídia Grande, aberta E revistas, jornais, televisão Que seja de direita Não tem nenhum Se você ainda não conseguiu entender isso Tá difícil Tá difícil mesmo Tchau E aí E aí E aí E aí Amém.